Vai lá, baixa, cadastra, três dias grátis, você pode usar o serviço deles sem precisar da internet. Caralho! Eu tô muito chapado, a verdade é essa. Giambala o meu blanco. Sai não, viu, filho? Tu vai, pretende morar lá o resto da vida, aposentar lá? Mano, eu vou aposentar lá e quando eu... Só que aí eu vou pra roça, né, pai? Tem jeito. Não tem jeito. Sacou? Ficar só na minha propriedade com... Tô zoando, jamais, nós é contra essa parada, sacou? É, mas você tá... Eu não tô desarmado aqui não, só ia te falar isso. Eu não costumo vir aqui pro trampo desarmado, porque São Paulo tá perigoso, mano. É foda, mano. É foda, mano. É foda, a gente anda, né? Trepado. Pô, a gente precisa se defender. É, o que é que eu vou fazer? Nós somos cidadãos de bem, né? Cidadão muito de bem, de família tradicional. Inclusive, foi papai que me deu o meu revólver. Papai me ensinou a atirar, papai me deu o revólver. Papai me ensinou a atirar, me deu o revólver e é isso. É foda, né, mano? O Brasil tá passando por um momento muito louco, onde os cara tava falando de... Não tem governo, né? Tá sem terra de ninguém, né, mano? Na verdade, acho que a gente tem até um governo, um desgoverno, assim. Parece que o cara tá trabalhando o máximo que ele pode pra foder a gente. Parece que ele acorda de manhã e trabalha nisso. Tipo assim, já ia ser ruim, você bota fé. Isso é fato. Já ia ser ruim por tudo que esse mano representa. Só que quando ele entrou, já deu a treta do filho dele, né? Vazou as paradas do filho dele. Então, desde então... Rapaziada laranja. Tudo que o cara faz desde então é negociar o tempo todo com todo mundo que for necessário pra defender o filho dele, tá ligado? Sacou? Entendi. E ele é noiado, mano. Ele é noiado porque ele age assim, que ninguém sabe. Tipo, ele ainda age hoje como se a gente fosse retardado. É mais engraçado quando os cara falam. Não tem nenhuma denúncia de corrupção. Que coisa é essa? Não tem nenhum processo rolando. Não tem nada. É bizarro. É bizarro. Mas a desinformação é uma parada que ela é importante pra um político, né? Pra um fedazunha, entendeu? Fio de honra que fuça. Porque, tipo assim, velho. Quanto mais você vai repetindo uma mentira, uma hora as pessoas começam a acreditar. E o pior, uma hora você mesmo também começa a acreditar. Você começa a pesquisar pra ver se é isso mesmo. É, entendeu? E aí, tipo assim, mano, imagina. Pô, o cara roubou um milhão de reais. Sacou? Ele fala, não, não roubei não. Aí você fala, mas tem um vídeo. Ele fala, não tem um vídeo não. Com convicção e tranquilidade, tá ligado? Aí o cara vai falar, não, não tem um vídeo não. Não tem um vídeo não. Imagina aquela pessoa que tá no corre do dia a dia, fraga. Não tem tempo pra nada. Ela fala, não, mano. Todas as vezes o cara fala, não tem um vídeo não. Não tem um vídeo, porra. Não tem, só que o vídeo tá lá, mas não tem. É desinformação, o bagulho é doido. É desinformação. Certo. Certo. Certo.